O nosso próximo assunto, diariamente, a gente recebe um monte de mensagem no nosso Fala Moia com denúncias de problemas nos atendimentos dos PSFs espalhados pela capital. Pois bem, minha gente, a partir de hoje, a Prefeitura de João Pessoa vai lançar um canal para receber esse tipo de reclamação. Então, atenção, que diz a Prefeitura que se você quer reclamar sobre a estrutura, sobre o atendimento, a falta de atendimento em algum PSF, vai poder reclamar direto para eles, para eles tomarem nota e resolver. Será? Duy Borges é quem vai trazer para a gente essa informação a partir de agora. Duy, conta como vai ser esse canal de comunicação direta com o povo. Diga lá! É isso mesmo, Anny. Espero aí que sejam resolvidos mesmo esses problemas da população, viu? Esse novo serviço é o Alô PSF. Então, os usuários que chegarem nas unidades básicas da família, que encontrarem alguma dificuldade, falta de médico, algum outro tipo de situação, pode entrar em contato direto com o Alô PSF. Esse objetivo é de encurtar aí a relação do usuário com a Secretaria Municipal de Saúde. É possível entrar em contato pelo número 986547376. Então, aí, esse telefone de contato também serve tanto de telefone, você pode ligar, quanto de WhatsApp. Você foi direcionado até uma unidade de saúde próxima aí do seu bairro, sentiu alguma dificuldade, entre em contato por esse número, liga ou manda mensagem pelo WhatsApp, porque aí você vai poder ser atendido. E, de acordo com as informações da Prefeitura, que foi informado de acordo aí com a Secretaria de Saúde Municipal, eles vão tentar solucionar o problema o mais rápido possível. Mas, olha, tem horário de atendimento, tá? De segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Fica aí o pessoal que está nos acompanhando, que sempre manda mensagem pra gente reclamando dos atendimentos ou de outro tipo de situação das USFs, dos PSFs. Já sabe que agora vai ter esse outro canal. A gente continua ajudando o pessoal de casa, né, Anny? Mas vai ter também esse outro canal direto pra ajudar aí o usuário diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Volto com você. Combinado, Duy, obrigada. Vou fazer um combinado também com você aí de casa, viu? Duy trouxe a informação do tal do Alô PSF, que chama o SF, né, oficialmente. Mas a gente só conhece como PSF, né, que é o postinho. Se você mandar pro Alô PSF e a Prefeitura não der aí, se quer uma resposta, porque a gente sabe que a solução do serviço público, ela de fato demora a chegar. Mas eles têm que dar pelo menos uma resposta, um encaminhamento. Mande pra cá, que a gente continua com o nosso papel de ser a sua voz, de cobrar a melhoria que você aí de casa tá precisando, viu? Mas o Alô PSF já tá aí na tela pra que você possa também já salvar no seu celular e garantir esse serviço sempre que você precisar. E como a gente tá precisando aqui em João Pessoa, né? 752, vamos aguardar, tá?